Huawei anuncia vagas de emprego Ouçam cargos e localidades A Huawei, líder global em tecnologia e produtora de aparelhos eletrônicos como tablets, notebooks e celulares Está à procura de novos funcionários em várias áreas de trabalho e com uma ampla variedade de funções Ouçam as informações a seguir A Huawei abre novas vagas de emprego Fundada em 1987 na China, a Huawei é campeã em tecnologia da informação, da indústria, das comunicações e soluções A companhia disponibiliza novas chances, abrindo 13 vagas de emprego em vários setores e regiões Confira as vagas disponíveis e suas localidades Vamos a elas! Estagiário de projetos PMO para Curitiba Estagiário de PMO Projetos Belo Horizonte Estagiário Core Network Rio de Janeiro Estagiário de Network Technology NTD para Curitiba Estagiário de Service Experience Ecosynth Sec para Curitiba Estagiário de Engenharia para Curitiba Estagiário de Engenharia de Telecomunicações Estagiário de Engenharia de Telecomunicações Redes IP Storage Estágio em Energia Renovável Solar para São Paulo Estágio em Projetos para Sorocaba Estagiário de Engenharia para Sorocaba Para se inscrever Os interessados em participar devem acessar o site de inscrição cadastrar seu currículo dando ênfase em suas habilidades É de suma importância ser responsável, criativo, dinâmico, dentre outras qualificações Isso fará com que se destaque Beleza? Então a Huawei anuncia vagas de emprego, veja cargos e localidades Lembrando sempre que e-mails e os links para os sites de participação E para as páginas, as páginas das empresas estarão no comentário fixado Primeiro comentário fixado, estarão lá o link ou o link Fugiu galera, vou buscar o 1, 2, 3, 4 Lá no comentário, o primeiro comentário fixado Ficará lá o link e o e-mail das empresas Beleza? Então é isso aí Peço a todos que se inscrevam no canal Que ativem o sininho Para que recebam as notificações de vídeos novos Peço ainda que curtam Que façam o compartilhamento Para um amigo, um familiar, um conhecido Que está à procura de emprego Está à procura de trabalho À procura de estágio À procura do primeiro emprego Enfim, empregos em geral E todas as áreas também Beleza? Então essa é a informação de momento Peço a todos que acreditem Que vocês vão conseguir o objetivo de vocês Beleza? Toda a sorte do mundo para todos Um forte abraço Até a próxima AdSumos